E de investir um pouco mais umas roupas mais legais, porque eu não tenho roupa que presta, mano. Sério, viado? Você acha, mano? Eu te acho muito estiloso, viado. Papo reto. Tá puxando o saco. Valeu, valeu, mano. Levanta aí, que é o negócio final. Aí, ó. Saca meu estilo aqui, ó. Pescador!